Oi, Deusinha! Oi, Deusinho! Vida! Me surpreenda! Que dia especial hoje, né? Dia das Mães. E eu quero saber, você já fez o Roupa do Pano Mágico pra sua mãe? Pra aquela pessoa? Primeira pessoa que te colocou em contato com a fonte da abundância? A pessoa que te deu a vida bem maior que você tem? Dependente de onde essa mãe está, né? Se ela tá aqui, se ela já partiu, se você conheceu ou não. Faz o Roupa do Pano Mágico pra ela, com o primeiro nome dela. Vai pra um cantinho tranquilo, se conecta com ela, faz uma homenagem pra ela. Essa conexão é muito poderosa pra você. Embora você, mesmo que você nunca tenha visto a sua mãe, né? Que você não conheça, você vai sentir esse amor. Porque a consciência, ela nunca morre e não existe separação entre nenhum de nós. Nós estamos todos juntos e misturados, conectados à fonte criadora. E eu preparei uma coisa muito especial pra minha mãe hoje. Olha ela lá. Eu preparei um café da manhã. E eu sugiro que você faça isso também, né? Que você, na hora do almoço, coloque um prato pra sua mãe. Ou você pegue uma flor. Coloque, ofereça uma flor pra ela, né? Que você se conecte com ela, de alguma forma, e agradeça. Você vai ver o quanto a tua vida vai fluir, o quanto a tua vida vai melhorar, o quanto o teu sentimento vai dissipar qualquer mágoa que você tenha. É muito poderosa essa conexão com a mãe, né? Que é a pessoa que te trouxe a vida, independente de qualquer acontecimento, né? Vamos limpar qualquer mágoa, qualquer sentimento que não é legal. E se conectar com a gratidão. Eu agradeço muito, 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 muito essa pessoa especial. Que foi aquela que trouxe você a esse mundo, tá bom? E vamos lá. Deixa eu mostrar pra você aqui o que eu preparei pra minha mãe. Olha minha mãe aqui. Maravilhosa. Preparei esse café da manhã. Porque minha mãe, gente, ela sempre serve todo mundo. Pensa numa pessoa, uma das pessoas mais generosas que eu conheci nessa vida. É minha mãe. E ela tem o hábito, assim, de estar direto na cozinha, fazer comida pra todo mundo. Vai no sacolão, vai fazer compra, compra coisa pra todo mundo. Faz comida pra todo mundo. Na casa dela sempre tem uma comida gostosa, um pãozinho fresco, um bolo. Ela é... Sabe aquela pessoa que dá show na cozinha? É. A casa dela tá sempre cheia. Porque quem vai lá, nunca mais sai. Pensa. Tipo assim, você não tá bem? Você tá... Aconteceu alguma coisa que você não tá legal, você chega na casa dela, você muda. Muda o astral, muda a vibe, muda tudo. É uma pessoa fantástica. Pela qual eu tenho muita gratidão. E hoje é dia de homenagear, né? Essa pessoa tão querida. E do mesmo jeito que eu tô homenageando minha mãe, homenageia a tua. Faz alguma coisa especial pra ela. Não importa o que seja. O importante é você oferecer a melhor coisa que você tem, o teu amor. Então eu preparei umas frutas aqui. Que a gente adora fruta, né mamá? A gente é apaixonado por fruta, flores, né? Que as flores também trazem uma energia tão gostosa. Flor natural, né? Maravilhoso. Sim, sim. Maravilhoso. Delino, tudo. E eu desejo que você tenha um dia das mães incrível, mágico, abençoado de verdade. E eu queria que a mamá desse uma mensagem aí do dia das mães. Mamá, o que você deseja pra todas as mães? Pra todas as mulheres, na verdade, né? Que tão, é porque alguém sempre, a gente sempre é mãe, né gente? Independente de você ter filhos biológicos ou não, você é mãe do teu gatinho de estimação, do teu cãozinho, do teu passarinho, né? De alguém que você cuida com todo amor, de um sobrinho, de um amigo, de um vizinho. A mulher, né? Ela tem essa coisa materna muito forte de cuidar do outro, né? Então, todo mundo é mãe. Então, hoje é dia de parabenizar todas as mulheres, né? Bem, eu tô muito emocionada. Não tenho, assim, palavras. Mas eu gostaria de desejar um feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Com muita saúde, muita paz, muita luz. Feliz para todas. E muito amor. Muito amor do universo todo pra todas as mães. Amo muito vocês. Que legal. E a gente não pode deixar, né? De desejar o feliz dia das mães de uma forma incrível. Porque a gente quer muito que a vida te surpreenda. Com tudo que ela tem de mais e do de melhor. Então, bora lá, mamá? Fazendo o três. O Vida Me Surpreenda? Vamos. Vamos lá, com toda a energia positiva, pra vida surpreender todas as deusinhas que estão vendo a gente. Bora lá? Sim, vamos. Então, vamos lá. Um, dois, três. Vida Me Surpreenda! Um beijo, deusinha. Eu amo você. E até sempre, hein? Vamos, tchau. Olha o bichinho aqui. Gente, eu amo você. Que você seja cada dia mais amor e expanda esse amor pra todo mundo. Viu? O mundo precisa de amor. De amor de verdade. Com a intenção genuína de ajudar. Vamos ajudar? Todas as pessoas. Manifesta. Viu, deusinha? E você também, deusinha? Manifesta um amor que você é na essência. Vamos colaborar com todo mundo que o planeta tá precisando disso. De muito amor. Não economiza amor, não. Tá bom? Dá-lhe roupão, não pô-no mágico pra tudo que te incomodar. Vai que te desconectar do amor, hein? Beijão. Eu amo você. E até sempre, hein? Tchau, tchau. E bora tomar esse cafezão agora, né? Mamã, tchau. Cafezinho. Vamos servir um cafezinho. Ai, um cafezinho quentinho, gostoso. Gente, pensa como eu amo café. Nossa, tem tanta coisa gostosa. Pra você, tá? Você tá servida. Aqui tá servido? Vamos tomar um cafezinho aqui, juntinho e misturado. Ai, que delícia. E... Vamos brindar com um cafezinho, mamã? Viva! A vida é uma festa. Quando você vive com amor. Com um monte de amor. Com um monte de amor. Saúde! Saúde! Saúde!